Música Tcha tcha tcha, começou mais um Fico por Dentro dessa semana com muito amor, com muito carinho Obrigado Senhor por mais uma semana de vida e de saúde Não só a minha, de todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo Especialmente a minha família e mais especial ainda a você Felipe do vovô Tcha 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 linda do vovô, vovô nido não 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 não, tcha 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 viu Beijo vovô pra você, que papai do céu continue te abençoando, te dando saúde, muita saúde, muita paz né Você teve meio perrenguinha essa semana, mas agora tá lindão do vovô de novo E olha só gente, o programa Fico por Dentro já começando com pra cima, com astral lá em cima Falando de Deus, falando de família, vocês que estão aí no sofá, não saiam daí, não muda de canal Porque hoje nós temos várias atrações pra vocês aqui no Fico por Dentro Vamos começar terminando a folia de reis na cidade de Nerópolis Ao prefeito Fabiano, a todo Neropolino, essas imagens maravilhosas na casa do nosso querido amigo Cuca Cantando a música de Nossa Senhora Aparecida Saindo daqui, da Nossa Senhora Aparecida, diretamente pra casa do Cuca Folia de reis, folia dos baianos, encerramento é mais ou menos assim Música 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 Foi a sua cruz a graça, deu pra cabeça mais quente Com seu louco, com seu perfil, com a missão do meu bem O dedinho vai te morar, o que mexemos no recito Que será que eu nem sei fome, nossa verdade mais frio Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida É uma luz no meu caminho, direção da minha vida Olha pra nossas crianças, nosso portão e você Que você está me esperando, a minha vida cresceu na vida Por engraçais a pedagogia, o sonho divino E acordar um novo dia, não existe amanhã E hoje morre agora, Cristo amor de coração Em Suas mãos vivem, Senhora Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É valor do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Oh, Senhora Aparecida Não nos deixe perecer Nós no povo, que sonham com o povo Que reza e que creio Acerta a luz da esperança Ao cobrir que nada tem Você que a maior de vida Deve ter fazido Tchau, tchau, tchau Quem se lembra disso aqui? Dá um close aqui pra mim O famoso Pé de Ferro Muita gente não conhecia isso aqui não E nem conhece, né? Então, tô mostrando pra vocês aqui Antigamente, os papais da gente, né? Fazer o seguinte Eu vou mostrar aqui Vou pôr meu microfone aqui Vou falar mais alto um pouquinho Você punha o sapato aqui assim, ó Fincava ele aqui Você tá filmando aí, né? Então é o seguinte, ó Fincava aqui Aí, punha aqui Pegava Peraí que eu vou pegar meu martelo aqui Eu vou achar o martelo aqui, gente Vamos supor que isso aqui é o martelo Porque eu tenho de tudo O martelo é porque não tá aqui Aí bati aqui, ó Aqui onde eu pus É a frente Eu bati aqui o O solar Bati os pregos Aí Você tirava Aí você queria arrumar aqui só O calcanhar Aí você pegava só o calcanhar Você punha nessa parte Pegava e Esse é o famoso pé de ferro Então ele aguentava Todas as porradas Aguentava tudo Foi mais ou menos Uma demonstração pra vocês O que que isso aqui serve Pra resolver na vida Dos trabalhadores Os pessoais mais antigos Trabalhavam mais na zona rural Não tinha sapateiro Eles improvisavam, né? Então agora é o seguinte Já que eu tô mostrando pra vocês Estou de volta Fiz aqui um Um comercialzinho, né? Do meu Eu posso ser sapateiro amanhã Se você tiver um sapato pra arrumar Pra trazer pra mim Quero mandar um abraço Pro nosso querido amigo Tiago, né? Da TCR Engenharia É isso mesmo TCR Engenharia Parceiro nosso Logo, logo, logo Vai estar aqui com a gente Também imobiliária Reis Imobiliária Empreendimentos, né? Do nosso amigo Diogo Também lá da cidade de Trindade Vai estar presente Logo, logo conosco aqui E também tá entrando aí Junto pra ser divulgado Através junto também Com Felipe e Rayan Né? Nosso querido amigo Renato Feluti Tá chegando aí também É, tá vindo muitas novidades Pra vocês aqui no programa Fico por dentro Vou só tomar uma aguinha Faturar um pouquinho E já volta Comercial Fernandes Tô com o Gabriel Fernandes Ele vai falar o que que ele tem na loja Pra oferecer Essa clientela maravilhosa Olha, aqui nós temos de tudo Pra oferecer Pra nossas clientes Luminárias Louças Pias De mármore Tudo o que você precisar Para a sua construção Do básico ao acabamento O que você precisar Para realizar o seu sonho Nós estamos aqui Pra melhor Atendê-lo Nós temos a certeza De um bom preço Um bom prazo Um bom atendimento E em três endereços Avenida Berlim No Parque Industrial João Braz Campinas Na Quintino Bocaívo Caleste e Oeste E também Lá no Parque da Solos Ao lado do Balneário Meia Ponte Na Avenida Nerópolis Comercial Fernandes Sempre uma loja Perto de você Tchau, tchau, tchau Agora estou de volta, né E, gente Eu vou contar um negócio Pra vocês A vida de todos os cantores Que estão começando O sonho é cantar num palco grande, né Cantar num palco sensacional Cantar num palco profissional E, principalmente Abrir algum show De algum artista famoso Continuando na cidade Da cidade de Umas Na abertura do grande show Do meu irmão Meu querido Gustavo Lima, né Parceiro e companheiro nosso Aqui do Fico Por Dentro O Felipe Rayan Fez uma abertura sensacional Eu mostrei um pouquinho A semana passada Essa semana Eu vou mostrar mais um pouco Pra vocês Moda de viola Tocando viola nas costas Gente Pensa que neguinho Exibido, né Que é o Felipe E o Rayan Com aquela voz Impressionante Fazendo destaque Um abraço A toda a família O Felipe Rayan E também ao Agnelso Que está nos assistindo agora Esse aqui Vai ser oferecido Pelo meu querido Meu príncipe Felipe Do vovô Tchau Vem comigo Tchau 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 Felipe Rayan, gente do céu É bom demais, o programa tá igual a coisa de pintinha Tudo rapidinho, mas tudo bem feito pra vocês Com muito amor, com muito carinho Você que ainda não tá divulgando a sua empresa Por quê? Ah, tava faltando Fico por dentro procurar vocês Então a partir de agora, o nosso telefone Tá aí passando, né? Liga pra nós Manda e-mail pra nós aí Também tá o meu WhatsApp também, pode colocar aí Pode colocar o número do meu WhatsApp aí Vocês podem nos comunicar que a gente vai até aí O preço é o melhor possível A qualidade sensacional E com certeza seu negócio Que você anunciar aqui, você vai ter Um êxito grande, eu garanto pra você Programa Fico por Dentro, líder de audiência Há mais de seis anos, por causa de vocês Meus telespectadores, apoiadores E patrocinadores, né? Então tá aí o nosso contato, liga pra nós Que nós vamos até você, se você não quiser Vira até a gente, a gente vai até você E o preço é ótimo E o retorno é garantido Isso aí, sem sombra de dúvida Eu garanto Vamos curtindo agora Futebol beneficente na cidade de Itaberaí Todo ano a gente faz Esse ano a gente fizemos sete jogos Eu já tô mostrando pra vocês É um dos últimos jogos Vai ser esse, mais um daqui a pouco eu vou mostrar Pra vocês, vocês não podem sair daí Vai vir um jogo de saia, bicho É, os homens vestidos de saia E eu tô nele, vocês vão acompanhar comigo Daqui a pouquinho, né? A TCE, a TSR Do meu amigo Thiago, né? Foi um dos patrocinadores desse jogo nosso lá Do jogo de saia O bicho não é bobo não Investiu no lugar certo Itaberaí com entrevista com o prefeito Danilo O nosso ídolo do Corinthians Estava junto com a gente E outras celebridades que estavam conosco Vocês vão acompanhar nas imagens Vem comigo Junto e misturado Tchau, tchau, tchau Mostra o Agita Goiás ali Arrumando também pra falar com a gente É daqui da região, aqui da cidade E a gente é parceiro Companheiro junto e misturado Prefeito A fera da bola Meu amigo Companheiro Danilo Aí o Sérgio é enjoado demais nessa época Liga pra todo mundo E amola todo mundo Mas graças a Deus Tá aí firme com a gente Sérgio, eu quero te agradecer mais uma vez Por essa oportunidade Por nós estarmos aqui em Itaberaí Proporcionando um momento bacana Um momento bonito, né? Agradecemos demais a presença do Danilo, Danilo Deus te abençoe por tudo Por esse momento aqui Porque a gente sabe da importância Que tem o esporte E da importância que tem o Natal Da vida das pessoas Então isso é muito bom É um momento de alegria, de festa Mas principalmente Nós estamos aí proporcionando Uma mesa mais farta Pra muitas famílias Que precisam da gente É verdade E eu fico feliz com o Danilo Porque o Danilo Não faz só um jogo Não faz só dois jogos Não faz só três jogos beneficentes As férias do Danilo É um tormento, menino Porque todo mundo quer ele Sabe por quê? Porque é uma pessoa abençoada por Deus Uma pessoa que É dificilmente pra ele falar um não Só realmente quando não dá Quando cai em cima da data Do aniversário da esposa Que é mês de dezembro, né Danilo? Mas quando não dá Quando não tem nada pra acontecer O Danilo tá sempre pronto Estou aqui pra te agradecer Em nome de toda a população De Itaberaí De Goiânia De Goiás Que Deus possa continuar te abençoando Te dando força Saúde E ser essa pessoa maravilhosa Que você é Eu primeiramente agradecer Ao prefeito A todo mundo aí Eu acho que a gente tem uma amizade muito boa Com todo mundo aí E se a gente puder ajudar A gente vai estar à disposição Então Primeira vez que eu venho aqui também Então Tenho conhecendo Com certeza Só tenho a agradecer a todo mundo E fazer uma boa partida, né? É isso aí Vamos ganhar, né? Um chute Um gol contra a fome É isso aí Com certeza Deixa eu ouvir a palavra Primeira-dama Gostoso Receber uma fera Dessa magnitude Um atleta nível nacional Por que não internacional? Porque o Corinthians É um time que move montanhas Em tudo quanto é lugar do país E hoje aqui na sua cidade É verdade A gente fica muito feliz E muito grato, né? Por doar Por essa doação, né Danilo? Você tá nos doando O seu nome O seu prestígio Pra gente poder Cada dia mais Ajudar aquelas pessoas Que mais precisam Em Natal é isso É solidariedade É olhar mais pro irmão É pensar mais no irmão de perto Queria te agradecer muito Por estar aqui na nossa cidade, né? Tenho a honra, né? De você estar aqui na nossa cidade hoje Muito obrigada a todos E essa turma todinha que tá aí O estádio cheio Tudo isso pra ver Danilo Que acaba de chegar Danilo, vamos pro jogo, né? Vamos lá Vamos mostrar a mão um pouquinho É isso aí Desse espetáculo É isso aí, vamos lá Obrigado, meu irmão Valeu, eu agradeço Fica por dentro Tem que ver Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Iê, 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 iê Com João Lucas e Marcelo E tênis de dinheiro E aí, iê, 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 iê Bota o copo pro alto Bota o copo pro alto Bota o copo pro alto Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Cheiro de dinheiro, vamos beber O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Alô seu Francisco, alô a família do Zezé de Camargo e Luciano A partir de agora, um momento especial com o seu Francisco O pai do Zezé de Camargo e Luciano e de todos os Camargos Que estão na nossa terra do estado de Goiás Um abraço a todo mundo, acompanha comigo Essa matéria ficou chique Seu Francisco e eu, eu e seu Francisco batendo um papo bem tranquilo Diferenciado, acompanhei Olha que tem mais, moleque Olha que tem mais Como é que é gostoso, moleque esse jeito O material dele, aquele que fica amarelo Ele tem feito de bom É, que esse taco cigano, né? É Em 2006 2006 Engraçado, esse negócio mais gostoso Ai, trem mais mole Como gostoso com trem mole Esse aqui é um aparelho que eu ganhei na idade de São Paulo, tinha 1.500 pessoas. Então esse aparelho aqui simboliza o meu enxergo muito longe. Esse aparelho aqui é um aparelho que começou. Tá vendo? Que é um aparelho que começou. Começou, olha assim, tá chegando muito longe. Entendeu? É a visão que o senhor teve. É a visão que o senhor teve. Ficou a visão, né? É. Essa aqui é uma placa que eu recebi do governador de São Paulo. Eu fui dar uma palestra no colégio, né? Caminho das artes, né? Eu fui dar uma palestra no colégio, eu vi uma placa e a gente veio lá. E esse aqui significa? Esse aqui significa 5 milhões de... É uma camisinha de placa. Deveria ter vendido, né? Esse aqui foi de 5 milhões de espectadores que assistiram o filme. É, só espectadores, hein? Ixi. Mas essas são as histórias... São Francisco, tira uma foto nossa aqui pra nós ficarmos com essa foto. Não tem nada não. Só bem corpo. Mas é bonito, é de qualquer jeito. Gente, o senhor não falou que lá faltava o troféu, gostou? Não tem nada não. Aprendi nessa ponta e põe na análise. Enquanto não deu a Progress Village. Não tem todos os motivos e sair de lá. Mais se ela sabe que depois de cresce o filho vira passarinho, quer voar. Eu nem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar Tchau, tchau, tchau! Estamos de volta, vocês curtiram aí, né? Seu Francisco comigo, um papo bem descontraído, um papo informal, sem microfone, sem nada, porque é gostoso bater um papo com essas pessoas. Tivemos uma perca nesse final de semana, que eu vou falar no final do programa, mas a vida continua, né? Então é o seguinte, vamos curtir agora a alegria, futebol de saia, e eu estava lá um pouquinho, dando um pouquinho das minhas habilidades, né? O meu lado, ser menino, é sapatão, não tem perigo nenhum, não vai dar problema. Vou mostrar para vocês, que aqui é macho, aqui faz e mostra, vem comigo. Nessa tranquilidade com essas meninas aqui, a terrinha está chegando ali, daqui a pouco também vai se produzir, né? É uma das moças mais antigas que nós temos aqui. A Welita, que encabeçou esse jogo aí, e a gente vai mostrar para vocês o quanto é importante essa cultura, né? Oi, Welita. Oi, Sejão, tu mais? Tudo bem? Estamos aí tentando organizar um futebol travestida aí, mas está difícil, não está dando coro, as meninas ficam vestidas de segunda a sexta ali no trovão azul, quando vai para fazer o esporte aqui no final de semana, estão com receio de aparecer travestidas. Catinga, Catinga, você está meio gordinha, hein? Mas é sexo demais, né? Fazendo massagem demais, né? É, né? É corredinha um pouquinho, né? Com nada e com o outro. Aí hoje a gente bate uma bolinha, né? Catinga, eu sei que com essa idade saindo do armário ainda, por causa da novela? É, por causa da novela, né? 50 anos não é fácil não, menino. Você só tem 50? Só cinquentinha. Só de putaria, né? Programa Fica Por Dentro hoje, fazendo uma tomada junto e misturada aqui. Tá bom, meu irmão? Beleza? Mal demais. Vamos brincar ali com nós, ali. Eu não, estou velho já. Já, né? Estou velho. Estou com velho aqui saindo do armário. Mas estou velho já. Já com torcida e tudo ali, David? Mostra a torcida para você ver aí, ó. Nós temos torcida, tem tudo. Cuidado com as pernas. É, não mostra as coxas, não. Olha, olha essa aí. Vem cá, trombadinha. Essa aqui, ó. Vem cá. Olha lá. Nossa senhora. Não, e ela é exibida, vim. Olha que trem. Olha, mostra que é trem de peitinho, viu, David? Aquilo é o inferno, velho. Existe inferno na terra. Tá aí, vocês vão ver daqui a pouco. Grande partida. Homem vestido de saia. Não tem nada a ver com, entendeu? Mas também não tem nada contra. Fico por dentro junto com o meu netinho que está ali, veio prestigiar o vovô, mas é o vovô. Não é brinquedo não, viu, Vint? Oi. Faz tcha-tcha-tcha para o David. Segura. Aí, a vovó. Aí, a vovó. Duas vovó aqui, meu amor. É, vovó. Duas vovó. Aí, vovó. Fica por dentro. Daqui a pouco eu volto, vem comigo. Eu estou voltando aqui nas origens do campinho de terra. Depois de longos anos, a gente veio aqui hoje para fazer uma brincadeira espetacular. Alegrar o setor, alegrar os amigos, fazer um jogo beneficente em pró da sociedade. O que é bom, a gente tem que se repetir. E essas pessoas daqui nunca desistiram de fazer esse jogo de amigos. Vestir saia, vestir uma roupa de mulher, não estamos discriminando nenhuma mulher, não estamos discriminando homem e sim levando alegria ao setor São José. Parabéns aos organizadores desse evento. E eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, alguns lances, algumas entrevistas, alguns micos que essa turma vai mostrar. Olha aqui. Vou mostrar esse caboclo aqui. Vocês, vem em mim aqui. Vocês já viram falar do tal do Cão Chupando Manga? Marcão, Chubo Grosso, presta atenção. Põe aquela música de suspense. Olha só. Cão Chupando Manga. Ninguém nunca viu, né, gente? Mas tem um cão bebendo cerveja, velho. E aí? Agradeço a Deus por não estar aqui. Estou tirando a linha com o farol. A linha com o farol que eu estou tirando. Está delicado demais. Estou tirando a linha com o farol aqui, ó. A linha com o farol para não machucar. A linha com o serol, não é farol não. Então eu falei errado. É serol. A linha com o serol. Gente, vocês nunca viram um cão, né? Então eu estou mostrando para vocês um cão bebendo cerveja. Tem cão Chupando Manga. Beijo no corpo. O que é isso aí? No corpo. Você não tem corpo, não? O que é corpo? Isso tem tudo. É o corpo inteiro? Ah, o corpo inteiro. Então é uma bombeira no corpo. Ah, você é meio assim, hã? Não, eu sou machinho. É. Tem bundinha, tem perninha. E tem peitinho. E peitinho. Peitinho doitei. Vem comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É menino, terminou mais um fico por dentro. E termina com esse clima legal de fazenda, de roça. E querendo deixar aqui, nesse momento, já quero deixar uma mensagem a toda a família, né? Do nosso querido amigo Leonardo, né? Que teve o seu papaizinho levado para o andar de cima. O senhor Avelino foi uma pessoa maravilhosa aqui na terra. Viveu 78 anos, ia fazer 79. E deixou um legado sensacional no nosso estado de Goiás, no nosso Brasil. Por que não no mundo? Senhor Avelino, que o senhor descansa em paz. Que o papai do céu esteja com o senhor num bom lugar, cheio de luz, cheio de esperança. Que o senhor continua levando essa trajetória que o senhor começou aqui na terra e está levando para o céu, que também precisa. Estávamos lá e o padre Fábio realizou uma missa e ele disse, o que o senhor Avelino esteve aqui na terra, ele só não vai levar bens materiais. Mas o caminho limpo, o coração puro, ele já levou. E deixou aqui a sua família. Aonde é que ele esteja, ele está olhando pela sua família. E o padre Fábio falou mais uma coisa. Você que perde seu ente querido, você pode comunicar com ele nos céus. Como se você estivesse falando com Deus. Ele vai te ajudar, ele vai te olhar, ele vai te orientar. Basta você ter fé e gostar de verdade desse ente querido. Deixe essa mensagem à família do Leonardo, que descanse em paz e seu Avelino. E que papai do céu possa aquebrantar os seus corações. Possa deixar o coração de vocês suave. Que vocês possam passar desse momento difícil com muita serenidade, com muito amor e com muita fé em Deus que ele existe. Um beijo do vovô Felipe. Até a semana que vem. Vovô volta com muito mais. Tchau, tchau, tchau para você. Tchau pessoal de casa. Fique com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau gente. Tchau, tchau.